Não tem nada como gente Eles falaram que tem quantos mortos lá dentro? Eles falaram que tem sete mortos E mataram mais um Simplesmente porque eles fizeram isso Porque os homens, as polícias Entraram hoje de manhã lá Já atirando, já mandando bombas E a forma deles se defender É essa aí, queimando colchões E fazendo isso aí As únicas coisas que tem pra falar Que foram os estupadores que morreram E eles falaram o que? Que eles querem a presença do juiz lá dentro? Eles querem a negociação com o juiz Entendeu? Pra mudar a forma Dos direitos humanos Porque eles têm os deveres deles Eles têm os direitos deles também Eles não são bichos, eles são gentes Desespera grande aqui fora Por não saber quem é que faleceu É verdade, não sabemos quem foi Se é da nossa família, se não é Só sabemos notícia lá de dentro As vezes que eles conseguem entrar em contato com nós Como entraram em contato com vocês E eles precisam do direito deles Eles não são bichos, não são cachorros Eles estão pagando os erros deles Então eles precisam Aí eles falaram Se o juiz não chegar Eles vão continuar Vão continuar Então precisa da autoridade Aí os daí de dentro Eles falaram que vão matar mais pessoas lá dentro Se o juiz não chegar? Falaram que se eles invadirem Vão matar mais Foi o que eles falaram Porque eles já entram atirando Já entraram atirando Eles estavam tomando banho de sol E já entrou atirando E aí desse jeito não dá E aí eles passam a informação para nós Falando que nada está acontecendo Mas está acontecendo E o que acontece é isso Está acontecendo Qual o nome desse nome? Joseane Joseane de quê? Lima Lubei É o que é de chateu Ali é pai de manel De manel Via41.com.br Na direção da notícia